A liberdade vai cantar, essa aqui é pra você A saudade bateu forte, meu parceiro JB Desaceito do caralho, logo no final do ano Mas já diz nosso ditado, rico ou morra tentando Sextão na dia de baile, vamos partir pesadão No time tem uma menos na nossa escalação A seleção desfalcada, a cela foi ocupada O mais um dos meus parceiros, nem vou passar caminhada Mas quem é não se divulga, se não viu nunca vai ver Pesadelo do sistema, eu me apresento pra você Pesadelo do sistema, o terror é o BDP Mas eu sei que atrás das grades não tem recuperação Só alimenta a revolta de ter que dormir no chão E pra mim, mó tira ação, desse governo ladrão Roubando de quem não tem isso aqui na população E pra nós não tá tranquilo, liberdade pros amigos Porque dentro do povo vive é difícil de conviver Atrás das grades é só ódio e saudade Preciosa liberdade, quem tem não quer perder É sem mistério, liberdade, mano Beto Porque a tia se ele não aguenta mais esperar Na fé de Deus, vai cantar Lili Matheus Ela tá tarda, mas não falha, sua hora vai chegar Mudão mudado, põe fogo no baseado Liberdade, mano, o marco cadeado vai estourar A liberdade vai cantar, a liberdade vai cantar Jesus vai nos levantar, bate de frente, BDP é nóis que tá E a liberdade vai cantar, a liberdade vai cantar Ó meu parceiro Jonathan, logo seu alvará E quando ela chegar, no mundão vai se encontrar No bailão vamo encostar, a cota é só tumultuar A liberdade vai cantar, a liberdade vai cantar Ó meu parceiro Jonathan, logo seu alvará E quando ela chegar, no mundão vai se encontrar No bailão vamo encostar, a cota é só tumultuar Ó, eu lembro bem, cê me dava vários conselhos Guerreiro, truta parceiro, hoje não se encontra aqui Não, não Infeliz mexe, o que me chegou primeiro Na reta um pesadelo, que não parece ter fim E na favela, lágrima da dona Célia Por ver seu netalgemado, perto de um caburão Eu do outro lado, até que veio o recado Fiquei triste pra caralho, minha mãe sem reação Até acendi o verde, olha lá que eu não fumava Os problemas foi com a fumaça e a neurose pro balão As vezes o sonho é você lá na quebrada Curtindo várias baladas, mas hoje é só opressão É a liberdade, vai cantar, a liberdade vai cantar Ó meu parceiro Jonathan, logo seu alvará E quando ela chegar, no mundo não vai se encontrar No bar, não vai me encostar, a conta é só tumultuar E a liberdade, vai cantar, a liberdade vai cantar Neguinho e o cabeirinho, aqui chegou é pra ficar Quem tenta derrubar, Jesus vai nos levantar E pode bater de frente, pode vir, pode deitar É o BDT caralho, muito abraço